Para você que não me conhece, meu nome é Francisco Penante e eu tenho um recado rápido para você. O que você pretende fazer no São João? Esquece, você não vai fazer nada disso. Você vai estudar. Coloca na balança e pensa. O sacrifício é transitório, mas o benefício é permanente. Vale a pena você renunciar ao São João pensando no seu futuro, na sua estabilidade e na sua conquista profissional. Vai por mim. Abraço.